Vila Sante, Campaz, Valóis, Queno, todas as atualizações dos negócios do Grêmio, agora na segunda edição da Coluna do Edu de hoje. Fala rapaziada, beleza? Eu sou Eduardo Andriotti, arroba Edu Andriotti, essa é a Coluna do Edu, segunda edição de hoje, segunda edição de hoje, que também chega com o apoio da gloriosa Fute Fanatics. E tu, fanático por futebol, tá esperando o quê? Pra clicar aqui no primeiro link da descrição e ir pra dentro deste baita site, onde tem tudo pra futebol, camisa, boneca, calção, abrigo, agasalho, tudo, irmão. Confere aí no primeiro link da descrição. Rapaziada, a Coluna do Edu retornou hoje para atualizar os negócios do Grêmio. Lembrando que ontem o presidente Romildo Bousan deu uma entrevista para Bandeirantes, então eu tô usando muito do que ele passou lá, que eu dei uma ouvida legal, tirei tudo que era informação importante para nós naquela entrevista que ele deu para a Rádio Bandeirantes. Vamos lá, vamos começar com Vijaçante, Vilaçante, como preferir. O meio-campista Paraguai já está em Porto Alegre, tem exames médicos, tudo mais, para ser anunciado, não se sabe se ainda hoje ou amanhã, ter o seu anúncio e também a sua apresentação e a coletiva de apresentação como um novo jogador do Grêmio. O Grêmio busca esse anúncio e essa regularização rápida para que o nome dele esteja no BID até sexta e ele possa ser utilizado já sábado na partida contra o São Paulo. Lembrando que São Paulo está em meio de decisão de Libertadores, eu acho que vão de time misto no sábado, hein? São Paulo empatou ontem contra o Palmeiras em 1x1. Agora vamos para Diego Valóis. Diego Valóis, o atacante, meio-atacante do Tajeres da Argentina. A questão é a seguinte, o Tajeres não vai liberar o atacante, o Tajeres quer contar com o atacante no mínimo até dezembro. O Tajeres está com dinheiro em caixa, fez a venda de um jogador, de um volante que se chama Federico Navarro para o Chicago Fire dos Estados Unidos e ainda está negociando um zagueiro para a Europa, ou seja, o Tajeres está baixado na grana. Então não está nesse estado de venda nenhuma e conforme o colega Felipe Duarte do Grupo RBS conversou com outro colega, o Francisco Boletti, do site Marca Informativa, o Tajeres não libera antes de dezembro. No máximo, se o Grêmio quiser um negocinho, vai ter que esperar esses quatro meses do Tajeres com o jogador. Essas são as atualizações de Diego Valóis. Vamos para a próxima aqui, nas minhas anotações, pá, 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 que no jogador do Atlético Mineiro perguntado ontem nessa entrevista para o Atualidades Bandi, o presidente Romildo disse que ele mesmo procurou o presidente do Galo, mas o presidente do Galo disse que o jogador não sai do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro não abre mão do jogador, então é uma negociação descartada. Aquilo não vem para o Grêmio. Eu vou te dizer, eu não sou muito do que ano não, hein? Eu fiquei até feliz com essa notícia aí, que eu, sei lá, eu não sou muito do que ano não. Não acho que pode agregar. Enfim, vamos para a última atualização e eu acho que é a mais importante. Campaz, o que que se sabe do jogador colombiano do Tolima? Que o Grêmio fez uma primeira proposta. Mas qual é que foi a do Grêmio? Do Grêmio, pelo que eu entendi, foi o seguinte, o Grêmio fez uma primeira proposta para sentir qual é que é a dos caras, né, cara? O Tolima fez uma, o Grêmio fez uma proposta para o Tolima abaixo do preço, abaixo do esperado e de uma forma parcelada, né? O Tolima, obviamente, não gostou da proposta, mas como o Romildo falou ontem mesmo na entrevista que o Grêmio estava esperando uma sinalização do Tolima, o presidente do Tolima disse que aguarda uma nova proposta, ou seja, o Grêmio tem essa sinalização do Tolima. O que se diz é que o Grêmio vai insistir, né, o que se sabe, né, o que se diz, e aí não foi o presidente do Grêmio que falou, mas o que a gente vai procurando, pesquisando e conversando aqui, o Grêmio vai insistir, vai aumentar esse valor e também, além de aumentar esse valor, o Grêmio vai mudar a forma de pagamento, não vai ser tão parcelado assim, ou seja, o Grêmio vem com uma proposta boa e o melhor disso tudo, há duas grandes, há dois grandes fatores que ajudam muito o Grêmio nessa contratação do Campas, o que que é? O mesmo empresário do Borja é o empresário do Campas, e outra, o jogador quer vir, diz que o jogador está tudo certo, o jogador, inclusive, força a saída, está esperando uma proposta boa para o Tolima para realmente chegar, ó, a proposta é boa para o clube, a proposta é boa para mim, eu quero ir para o Grêmio, vamos fechar esse negócio, ou seja, ontem o Romildo pegou e disse que, não disse, deixou eu entender que não está muito otimista, mas eu acho que é Miguel do presidente, eu estou ficando otimista com esse negócio, porque o jogador, que é o empresário, é do Borja, a direção do Tolima, mais ou menos, sinalizou que com uma boa proposta libera, então eu acho que sim, o jogador vai acabar vindo para o Grêmio, vamos aguardar, falam em uma proposta de 5 milhões de dólares, quer dizer, o valor dele é 5 milhões de dólares, o Grêmio ofereceria algo em torno disso, vamos aguardar, mas eu acho que vai ter um final feliz, e eu acho que esse jogador pode agregar muito ao time do Grêmio, então, essa foi a segunda edição da coluna do Edu de hoje, edição extraordinária para vocês, meus queridos amigos, que me dão muita moral aí, com um grande número de audiência, eles estão me deixando muito feliz, deixa teu comentário aí, o que tu acha dessas negociações, o Campas vem ou não vem, diz aí, dá tua opinião nos comentários, deixa teu like, que é muito importante, porque tu sabe, aqui é o Grêmio, e não adianta.